E aí gente, sejam todos bem-vindos para mais uma live show de Matheus Cunha, a partir de agora o melhor do repertório ao vivo pra você de casa curtir, em nome de Fundação Cultural do Estado do Pará, Puxa P10, vai! É a banda, viu? Chama, bebê! Parece que você sente cheiro de bebida de longe, sabe que eu tô fraco, aí quem entra o seu nome na tela do celular, me perguntando aonde você tá, sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega, cê sabe que eu sou incapaz, e a falta que vai, aí que mora o perigo, aí que eu caio nino, aí que eu sei da sua sequência, eu não sei o hino, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, e é o arranho pra quem já tá fudido, aí que eu moro, aí que eu caio nino, aí que eu sei da sua sequência, eu não sei o hino, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, e é o arranho pra quem já tá fudido. Cabeu de minha saudade aperta quando seu dedo aperta na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega, cê sabe que eu sou incapaz, e a falta que vai, aí que mora o perigo, aí que eu caio nino, aí que eu sei da sua sequência, eu não sei o hino, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, e é o arranho pra quem já tá fudido, aí que eu moro o perigo, aí que eu caio nino, aí que eu sei da sua sequência, eu não sei o hino, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, e é o arranho pra quem já tá fudido, aí que eu moro o perigo, aí que eu caio nino, aí que eu sei da sua sequência, eu não sei o hino, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, e é o arranho pra quem já tá fudido, aí que eu moro o perigo, aí que eu caio nino, aí que eu sei da sua sequência, eu não sei o hino, é que eu sei da sua sequência, eu não sei o hino É que vale a pena, vale a cama, vale o guiço E é uma ganhão pra quem já tá fudendo Aí que eu sei das consequências Às vezes nasci o ouvindo É que vale a pena, vale a cama, vale o guiço E é uma ganhão pra quem já tá fudendo É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso lindo e mais atraente E não tem que seu sorriso tá mais lindo e tá cheio de vida Seu olhar não nega que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Esparei o meu sorriso aqui Três segundos e saiu e esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular me provou a tela acesa E um contato estranho te perguntando Você já contou pra ele da gente Não esconde nada no ente Não dormi à noite Descerando impaciente Você já contou pra ele da gente Não esconde nada no ente Esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, ela já tá aí Boa, minha mão te procurou, não te senti Esparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa O celular me provou a tela acesa Não esconde nada no ente Não dormi à noite Descerando impaciente Você já contou pra ele da gente Não esconde nada no ente Descerando impaciente Esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, ela já tá aí É show, bebe, bebe É show, bebe, é show, é show É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque estou na vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu passo tudo o que tiver de fazer Pra te ter de volta Pra amar você E pra amar você Olha que maneira Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha que maneira Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez eu for sofrer assim eu volto, eu volto Para que eu volto atrás da minha decisão e pelo bem do meu coração Você pode até também, mas eu não, eu não Para que eu faça tudo o que tiver de fazer pra te ter de volta pra amar você E pra amar você Olha que maneira, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha que maneira, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta Olha que valendo a ver como eu tô Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor É pra sofrer como até eu sonhar Chame Sim, mano, assim Vai chamar os caras sul Esse é o meu final, vim, vim E fica comigo, meu né Que tire o adeus das mãos E não me entregue a solidão Meu, meu, por quê? Eu preciso de você Já me lembra da nossa canção Um dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas E não me aceitar sem ter porquê Um pedaço bom de mim E meu, 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 por quê? E eu tenho tanto medo E de ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu amor E não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez E chega mais pra eu olhar No teu olhar No teu olhar E te pedir mais uma vez E meu, 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 por quê? E eu tenho tanto medo E de ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu amor Puxando e vim 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 E você me deu pra eu te esquecer Mas só agora disse adeus Nosso amor chegou a ouvir E não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não, meu amor, porque eu te amei Esquece, por favor Não dá mais se a voltar atrás Pra ser de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me diz que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Olha que você me pediu pra eu te esquecer Mas só agora disse adeus Nosso amor chegou a ouvir Para que não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não, meu amor, porque eu te amei Esquece, por favor Não dá mais se a voltar atrás Não aceito sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me diz que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É hora de ser feliz E a palavra de amor É uma dança E a palavra de amor É uma dança E a palavra de amor E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa acompanhada E esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te repara E lá de coração cachorro lá de coração E lá de coração cachorro lá de coração E lá de coração cachorro lá de coração E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Eu tudo errado Olhei pro lado E era você em outra mesa Acompanhada E esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te ver fora E lá de coração cachorro, lá de coração E lá de coração cachorro, lá de coração E lá de coração cachorro, lá de coração Chama e vai É o Matheus Unha Meu mestre do P10 e show, papai Quem não conhece essa aqui é show de barco a barra E quem te vê Quem te dá like E não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você bebe Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá toando tão mal Essa superação digital É história sorrindo E só desançando E tá me chorando E tá me chorando E é história sorrindo E só desançando E tá me chorando E tá me chorando E ainda como me ligou E quem te vê, quem te dá like E não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na gachaça que você pede Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita E você tá doando tão mal Essa superação digital É só de sorrindo E tá me chorando E tá me chorando E é só de sorrindo E só de bebendo E só de dançando E tá me chorando E tá me chorando E é só de sorrindo E só de bebendo E só de dançando E tá me chorando E tá me chorando E essa lhe sanguíno e saiu pra ver E tá me chorando, e tá me chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto Do seu beijo, do seu corpo Tu tem o toque que me deixa louco O teu, o teu, o teu E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E sabe por que é que tu me tem? O que tu senta com carinha de neném O que tu senta com carinha de neném O que tu senta com carinha de neném? 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 Tô com carinha de neném? O que tu senta com carinha de neném? O que tu senta com carinha de neném? O meu caminhão é tua citada Então, citada-ná-ná-ná, citada-ná-ná-ná E de melhor você pode fazer no amor de Vilcate Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô O meu caminhão é tua citada Então, citada-ná-ná-ná Então, citada-ná-ná E que é tua citada Então, citada-ná-ná-ná-ná-ná É tua cidadã Então cidadã Então cidadã Então cidadã A um íbolo pra você Em nome da Fundação Cultural do Estado do Pará Um abraço pra galera do governo do Estado do Pará Que dá um abraço Senhor Marcelo Israel Não diz o nome da fera. Chama, bebê Vamos ver que saiu assim, ó A gente terminou, ela tá castigando Todo minuto é um videozinho avalando Meu coração não tá aguentando Fico ligando, ela não me atende Tô lá que sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega, minha galega Volta pro cole que te deseja, vai Volta pro cole que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro cole que te deseja, vai Volta pro cole que te deseja, vai A gente terminou, ela tá castigando Todo minuto é um videozinho avalando Meu coração não tá aguentando Tô lá que sozinho pensando, vai Saudade daquele love quente Minha galega, minha galega Volta pro cole que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro cole que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro colo e que te deseja amar Minha galega, minha galega Volta pro colo e que te deseja amar Volta pro colo e que te deseja É show, mamãe É show, mamãe Esse é o Matheusinho ao vivo Esse é o Matheusinho ao vivo Pra você aí de casa curtir o melhor do repertório ao vivo Em nome de Fundação Cultural do Estado do Pará Tudo aquele abraço à galera envolvida Meu parceiro Kennedy Events Meu parceiro Rzzayl Nudes é o nome da fera Se uma não vem minha banda, bora mandar uma música pra galera aí, né? Essa é show demais Bora ver quem conhece essa aqui, ó Liga e limpa Show Esse é o foneiro, é doido Bola do Neto e Dez Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem E no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E vou aqui doer, no caso eu Eu vim de bola com minha picha limpa De sanar e de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas eu vou quer cair Mas já você vai precisar de mim E no momento a gente pode ser tudo, tudo menos um casal E pra ter sanar e de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas eu vou quer cair Mas já você vai precisar de mim Da litinão do fundo desse poço Que eu saí Quando você me toca, não arrepia a pele Quando você me toca, não arrepia a pele Eu vou sofrer, mas eu vou sofrer, não arrepia a pele Eu vou sofrer, mas eu vou sofrer, não arrepia a pele É limpa de sanar e de cabeça seguida Ele vou sofrer, não arrepia a pele Com a mim essenia E vou sofrer, mas eu vou dizer que eu Pra me tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas eu vou recair Mas a raia vai precisar de mim Sim, mano, mais uma aqui, ó Vou desacreditar que aí existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é o que? Eu não tô pronto pra me aquecer Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Para que eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo tempo vai dizer Você vai esperar o meu coração curar Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Pra você é amor, pra mim é o que? Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Olha aqui Olha aqui eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo tempo vai dizer Ou se aí existe Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se for amor Se for amor Se for amor Você vai esperar o meu coração Ou se Se for amor Você vai esperar o meu coração E pra te amar Essa é a gente, é show Muito obrigada, gente, valeu, valeu Fiquem com Deus e até o próximo Esse sentido melhor de uma torcida ao vivo E na minha infunação cultural de Sando Pará É show of a pão Banhetinho